Fala, João Kleber! Diga aí, João! Tem umas que eu arrisco, hein? Ih, tem umas que eu não arrisco nada, rapaz. Você é doido, hein? Confere, aperta o play. Segura aí o tirinete. Então, mas aí você fala do quê, por exemplo? Por exemplo, ó... Como é? Essa é boa, hein? Essa é boa, hein? Essa é boa, demais. Essa é boa mesmo. Essa é ruim, hein? Essa é ruim, hein? Cara de trouxa, é isso? Tem alguma coisa? Essa questão do que vocês falam é melhor... Faça amor. Calma, vem cá. Vocês estão falando isso comigo, né? Eu não posso falar com você? Não. Não, não quero. Calma, você sabe do que que é? Eu quero respeitar... Copa do Mundo Feminina! Essa é boa, essa é boa. Vamos rir! Gordinha! O que que foi? Gordinha! Gordinha, você não tá acompanhando a Copa... A Copa do Mundo Feminina? Você viu, mano? Deixa eu te falar, tá? Tão umas ruim, né, meu? Esses dois malucos estão aparecendo. Muito ruim, mano. Essa é boa, viu? Essa é boa demais, ô meu Deus. É, não é? Boa demais. Joga. Agora, isso aí é ruim. É ruim. Pense numa bagaceira ruim. O que que foi? Você tá falando de mim que eu sou ruim? Não. Você sabe do que que a gente tá falando? Não, a gente tá falando sabe do que? A Copa do Mundo Feminina. Feminina aqui, ó. Essa é boa. Essa é ruim. Essa é boa. Essa é boa. Essa é boa. Ela é boa, é? Bem bolada, bem bolada. Jogadora, querida!